Boa noite, minha gente, bom dia, boa segunda-feira a todos e a todas, boa segunda, bom domingo. Gente, o negócio é o seguinte, hoje eu tive que reagir, que não dá não, não, eu tive, deu a vontade de reagir, seriamente, o vídeo da Vaninha do Salgado, indo para Palmeiras dos Índios, para o Black Fly. Ai, Vânia, foi fazer compras, gente, ela foi fazer compras do Black Fly, vamos acompanhar essa aventura de Vaninha do Salgado em Companhia Limitada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí. Bom, meus amores, estou aqui esperando o Bero, né, Bero já foi ficado na cidade e a Beline, aí estou aqui esperando eles, que a gente fomos por aqui, porque por aqui é mais perto, né, pela estrada de carro, a estrada está boa, né, com a máquina mais boa. Aí a gente vamos lá, né, né, de novo, vamos levar vocês para Palmeiras dos Índios mais uma vez, gente, na Feira Livre, certo, também vou, olha lá as Black Fly, gente, gente, as Black Fly, gente, a Vaninha, de quanto está a máquina, porque meu tempinho ele quebrou de novo, ele não quebrou, quebrou a mangueira, gente, e suspenda a água, né, né, aí eu vou ver de quanto está. Ué, Vaninha, uma mangueira não pode trocar não, Vaninha, você está nadando em dinheiro, é, hoje, né, estava de Black Fly, né, Black Fly de novo. Aí ela também, hoje ela não foi trabalhar, aí eu não vou passar por lá, porque a gente ficou para se encontrar na rua, certo, aí quando eu chegasse em Palmeiras eu ligava, ela, porque ela descia, porque a gente vai ainda deixar, a dona a gente estava na casa da Ponteira, né, eu te libero, para poder a gente ir para a feira, aí já é de 8 horas, a gente tem que voltar cedo, né, então vai preparar uma buchada mais aérea, a buchada de novo mais aérea, já disse, Vaninha, a gente vamos direto para a feira, para não se empaiar, né, aí ficou para a gente encontrar a gente lá, certo, aí vou mostrar para vocês, gente lá, sim, aí é isso aí, né, sim, sim, né, né, a gente vamos entrar na loja, vou mostrar para vocês, Black Fly, e também, é, vou deixar o vídeo mudo, certo, lá na loja, porque sempre você sabe que minha loja é o pessoal ligou o som, né, né, aí eu vou gravar lá dentro da loja, mas vou deixar o vídeo mudo, tá bom, tá bom, e vou conferir com vocês os preços, né, né, vou em busca da minha máquina, vou comprar porque a gente está puxado para mim, né, né, aí eu vou ver se eu compro, não é de certeza, gente, eu vou olhar lá os preços, né, né, aí qualquer coisa, se eu comprar vocês vão ver, né, né, e é aqui, Ibero, aí, Ibero, e aí, Ibero, e aí, Ibero, e aí, o carro aí está cheio, ô, e aí, tá, e aí, bom dia, José, bom dia, José, bom dia, José, bom dia, José, vamos lá, vamos, 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 José está ali, ó, só de boa, vamos embora, vamos passear, bora, gente, bora para o Palmeira dos Índios, olha aí, meus amores, olha aí, meus amores, já chegamos em Palmeira dos Índios, dona Chidalgo foi para a casa do, do Ibero, foi, Béron, foi, o filho de Béron, a gente deixamos ela lá, passaram uma horazinha lá, foi, né, foi, que ela distribuía para a rua que a gente não, ia visitar o Ibero dela, aí, a gente fomos descendo para a feira, né, Eveline? É, Eveline, isso aí, aí, vamos lá, gente, eu vou levar a Eveline para fazer compra hoje, é isso aí, meus amores, aí já chegamos, Béron vai caçar um cantinho aqui para botar o carro para a gente seguir viajo para a feira, certo? E é isso aí, porque hoje é dia de feira, aí é difícil de arrumar um cantinho perto da feirinha, não é, Béron? É. Você já chegou, oitavo já é nove horas, saímos oito horas de casa, então, aí a gente vamos comprar um cantinho para estacionar o carro para a gente andar na feira. Tá bom. Vocês aí, tá bom, meus amores? Tá bom, meus amores, tá? Eita! Eu posso ver um fruteiro, eu já fico olhando os fruteiros, eita! Pois é, tá aí, ó. Tá difícil, meus amores, para a gente achar um que ele vai estacionar o carro. É Blackfly, gente, é Blackfly, bora lá, a maninha está no Blackfly, gente. E aqui já está, olha, essa praça aqui já está amuntada ali, ó. Olha aí, meus amores, chegamos. Tô vendo. E aí? E aqui já estou começando a amuntar a praça. Uhum. A mais Bela, a mais o senhor lá. E lá vamos nós agora? Vamos estar lá com o tempo. Ah, para o senhor que costou o negócio, viu, gente? Vamos estar a gente naquela casa. Eu estou encostadinha lá no... No Fubico. Vai lá? Deixa eu botar um pouco. Deu uma encostadinha, coitado, velho, hein? É porque pegou a viagem longa, né? Já vai, Vaninha, vai entrar na loja de roupa, ó. Está sem som. Ela tirou o som, viu? O que é que é isso que ela está olhando? O que é que é isso que ela está olhando? Ah, assim, tipo um artesanato, né? Palmeira dos índios. Ela gostou. Ela tirou o som do vídeo porque era um editor depois falando. Podia falar, né? Editar e falar o que é isso, o que é aquilo, onde é que ela está. Ah, meu Deus do céu. Gente, mas falando de sério, eu estou assistindo aqui, mas está ali 45 minutos. Essa aí está igual, bora falar, viu? Eu vou botar no máximo aí uns 10, 12 minutos. A gente, vamos ver o que é que ela vai... Ela vai comprar nesse Blackfly, como ela diz, né? Rapaz, como o diabo faz um vídeo desse, sem som, balançando. Não sei se é a câmera ou o telefone, isso aí. Está balançando demais. Ela balança demais. Ela filma ruim. Se é ela ou é Bera. Não sei quem é que está filmando. Mas olha como filma ruim. Não sei se é isso, não dá não. Não, 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 não. Complicado, viu? E aí E aí